Mas gostei da pergunta do cara, esse cara é Bolsonaro ou é MBL? Não, cara, eu sou um libertário, eu sou um anarco-capitalista. Eu vejo que o Estado hoje é o nosso maior inimigo, tá? E olha que eu sustentei muito o Estado, né? Pra quem não sabe, eu fui proprietário de uma das maiores lojas de informática do Brasil, onde eu paguei, nesses últimos mais de 10 anos que eu tive a minha empresa, eu paguei dezenas, se não centenas de milhões de reais em impostos, e tô aqui hoje, um empresário falido, porque eu não soneguei impostos. Como todo mundo falou, André, sonegue todos os seus impostos e fique multimilionário. Eu falei, não, eu vou fazer o bem, eu vou... Bati no peito, tem vídeos meus do passado, e todos estão aí na internet, né? Onde eu bati no peito, falava assim, irmão, esse mês eu paguei 200 e poucos mil de imposto. Minha empresa fatura um milhão de reais. Já fiz esses cálculos várias vezes aqui. Minha empresa faturava um milhão de reais, tá? De 28% a 32% era somente impostos. Aí, só pra vocês terem uma ideia, minha empresa faturava um milhão de reais, tá? E só de impostos eu pagava de 280 a 320 mil, que é de 28% a 32%, dependendo do computador que é vendido, né? Então, a minha empresa faturava um milhão de reais. Desse um milhão de reais, 280 a 320 mil ia direto pro Estado, e pra mim sobrava cerca de 12, 15, às vezes até sobrava uns 20 mil reais por mês. Uau, André, você tá aí, branco, hétero, comedor, reclamando de 20 mil reais por mês? Não, não tô reclamando de 20 mil reais por mês. Me orgulho de ter centenas e centenas de clientes todos os meses que compravam computadores na minha loja, e eu ficava super feliz com isso. Só que, quando tu coloca na balança que você trabalhou, você pagou aluguéis, você contratou funcionários, você pagou servidores, software, licença de Windows, Dropbox, contratou editor, Diaba 4, que você trabalha, você tem lá, sei lá, seus 10, 12 funcionários trabalhando pra você, pra fazer vídeos no YouTube, pra fazer não sei o que, pra fazer RMA, pra dar suporte. Você fez tudo isso, você assumiu todo o risco, e aí você fatura um milhão, e o Estado leva 300 mil reais, enquanto sobra apenas pra você 20 mil. Você tá entendendo por que todo mundo sonega todos os impostos dentro do Brasil? Por causa disso, porque vale a pena. Um mês sonegado, um mês, um mês sonegado de imposto, eu ganhava, ganharia, no caso, mais dinheiro do que um ano vendendo computadores. Agora você imagina uma empresa como a minha, que ficou mais de 10 anos fazendo isso. Você acha que eu estaria aqui fazendo vídeo no YouTube, e comemorando cada um dos subs que viram subs do canal, se eu tivesse sonegado centenas de milhões de reais, como as grandes empresas do Brasil fazem, e depois caem na malha ali, pagam uma propininha, parcela, faz um bem bolado. Eu batia no peito, eu era aquele empresário idiota, que batia no peito e falava assim, esse mês paguei 300 paus de imposto, porque na minha cabeça, na minha cabeça, esses 300 mil estavam indo pra ajudar no SUS, estavam indo pra pagar merenda da escola. Na minha cabeça, eu mentia pra mim. Primeiro eu comecei acreditando, eu comecei acreditando que aqueles 200, 300 mil por mês, era o que? Ia pra comprar merenda pra escola, eu via alguém na rua ficar feliz, eu via uma pessoa que, eu sabia que era uma pessoa mais pobre que eu, e eu ficava feliz porque eu sabia que aquele cara ia ter um SUS, pelo menos ia ter um, ia ter algum auxílio do governo, e eu estava ajudando com aquilo. Depois, quando eu comecei a ver, depois quando eu comecei a parar pra pensar e olhar assim, pô, caralho, eu lembro que, tem vários pontos chaves na minha vida que eu virei anarcocapitalista, né? Mas teve um ponto que quando a minha filha nasceu, eu fui no posto de saúde, porque tem vacinas que somente o posto de saúde dá, não adianta tu querer pagar particular, porque eu paguei todas as vacinas que deu pra fazer particular, eu paguei particular das minhas filhas. Mas tem algumas vacinas que somente o posto dá, e tu chega lá no posto e fala assim, ah, queria fazer vacina que tal, tríplice, sei lá o que, né? Não sei. Ah, vacina X. Aí o pessoal fala assim, não, mas essa vacina a gente sobe quarta-feira. Deu só quarta-feira por quê? Ah, porque vem só quarta-feira, vem só terça, daí vem limitado, daí a gente não pode ficar abrindo, tem que ter tipo 10 crianças pra gente vacinar, senão a gente não abre a vacina, porque senão a dose vai fora, e isso gera prejuízo. Então você, caraca, com todo esse dinheiro, tô pagando 300 pau de imposto aí, não dá pra dar uma vacina de 2 reais aí na minha filha? E aí tu começa a ver isso aí acontecendo, e tu começa a cada vez ficar mais assim, puto com o que está acontecendo, não pela minha parte. Pela minha parte, beleza, cara, eu sempre fui um cara, eu sempre trabalhei, eu sempre produzi mais do que eu consumi, desde quando eu era servente de pedreiro, depois fui trabalhar no ateliê, depois fui trabalhar na transportadora, eu sempre fui um cara que eu sempre me puxei, eu vou me dar bem, eu vou conseguir viver a minha vida, eu vou conseguir sustentar a minha família, eu tenho certeza disso. Mas eu comecei a ficar puto com um monte de coisa que tu começava a ver de errado. E aí tu pensais assim, cara, não tem como isso aqui estar certo, isso aqui tem que estar errado. E aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver que aquele meu, que aquele 100, 200, 300 mil que era roubado da minha empresa todos os meses, eu olhava assim, e pensei assim, caralho, meu, que porra é essa? Desembargador ganhando 894 mil reais em um único mês? Juiz? Juiz ganhando 570 mil no mês? Aposentadoria de um deputado é de 35 mil? O plano de saúde de um deputado custa 21 mil? A verba de gabinete de um deputado é de mais de 150 mil reais por mês? Uou, só a folha de... Só o décimo terceiro de todos os políticos do Brasil dá mais de 2 bilhões de reais? E aí tu pensa, cara, a gente tá... Uou, o que que tá acontecendo? Isso não poderia ser normal, isso não deveria ser visto pelas pessoas como algo normal, isso não deveria ser visto pelas pessoas... Não, é o preço para morar em sociedade, é o preço... Daí tu pensa assim, uou, cara, sabe, tem algo muito errado aí. Aí os políticos estão lá em cima, cagando na cabeça de quem tá embaixo. Eles tão lá em cima, andando... Eles tão lá em cima, morando num condomínio fechado, andando com o carro blindado, com segurança armado, os filhos deles em escolas particulares, eles com plano de saúde topo de linha, e você tá onde? Você tá aí com medo de sair depois que escureceu pra não ser assaltado, deixa o celular em casa, deixa as coisas em casa pra não ser assaltado, ou leva um simulacro de celular ali só pra entregar pro bandido quando você inevitavelmente for assaltado, entendeu? Então você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada disso, enquanto os caras tão lá em cima, cagando na tua cabeça aqui embaixo, e pregando que o SUS é bom e que você tem que trabalhar pra pagar o salário dessa galera. Tipo, cara, não tem como. Não tem como. A melhor coisa que eu consegui fazer na minha vida foi vender minha empresa. Vendi minha empresa. Um grande abraço. Valeu, falou.